Então, Tigrado, é aqui mesmo Mas, adeus, cheguei E aí E aí E aí Ah, é aqui na rua de cima Lá foi de cima Chegamos Chegamos, Darylice Obrigada Hoje você trouxe eu bem certinho, né? Então, Tigrado Graças a Deus, mais uma entrega aí com sucesso Tudo certo, a viagem Carga perigosíssima, sai chapa aí Ó, senhora Bem perigosa mesmo Mas, graças a Deus aí Eu vim bem É, só Aí é só pros ninjas Carregar Ó, 4,30m de carga de chapa Hã? Isso aí não é pra qualquer um transportar, não Vim lá da Vitória Vitória do Xingu do Pará Pegando balsa Quase 2,000 km Isso aí não é qualquer motorista que carrega chapa, não Lá no sul Lá no sul a gente carrega chapa da altura da cabine O povo já não quer carregar Vocês imagina a chapa aí, 4,30m de chapa Isso aí tem que ter muita experiência pra andar com uma carga dessa aí, ó Muita mesmo Meus colegas também vieram Meus colegas também vieram Chegaram bem Uns baita motorista É miúdo Vamos tamo aí Esperava o pessoal me descarregar E vamos lá na equipadora Cebolão Em Anápolis Do seu Enival Estive lá só com o Daf E agora vou chegar lá com o meu próprio caminhão Bora lá, tigra! Mais um exclusivo aí Mais um de cada Felina então Logo em breve aí, motorista internacional, Miguel Quem vai fazer as cordilheiras é ela, viu? Do calorão Para a cordilheira dos águias Segura, Felina Felina Cris é o canal, Miguel A tigreira Ó o barulhinho, ó o barulhinho O barulhinho Ai meu Deus Que esse meu joelho tá feroz Desde aquele dia que eu caí no caminhão ali Não se ajeitemos mais Meu Deus do céu Ai, não é fácil, né? Vai tudo certo Tem que trabalhar, né, gente? Comprei umas pomadas lá no Pará Acho que vou passar no meu joelho Então, tigrada Tô aqui na entrega já Eu e o senhorzinho que trabalha aqui Tiramos tudo aí sim Então, enrolei todas elas Já guardei Ele abriu as tampas E ele tá descarregando já E com a empilhadeira Então, graças a Deus Chegadinha aqui no Anápolis com sucesso Carga aí de 4,30m de chapa lisa Muito lisa e chapa A carga não parava quieta, né? De jeito nenhum Mas chegou tudo perfeito Retinho aí Graças a Deus, né? Carguinha de chapa aí De 4,30m Andando quase 2.000km Chegar perfeito assim Só pros ninjas, né? Isso é pra quem sabe Ó Mas, afelina Carga complicada Então, tá me descarregando aqui Graças a Deus Embaixadora aí E depois a gente vai lá Na equipadora Cebolão Eu vou levar vocês juntos Pelo trajeto Da 16km daqui Na Avenida Brasil É, em Anápolis aqui, né? Então, já descarregou Uma parte já Desse lado ali Agora vai descarregar O restante Perfeita, tá? Bora lá Mostrar um pouquinho aí Pra vocês O descarregamento Tem que descarregar bem Certinha E cada lote de chapa Tem número Daí tem que arrumar Nos números certos Pra lá Tudo certo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.